Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E o grau é exatamente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização que saiu nesse jogo de grau aí pra celular, rapaziada Que é o Grau Brasil, o jogo mais chave de grau aí, fechou? Muito top, várias motos rapaziada, lançamento aí que lançou, fechou no game Melhorias no gráfico rapaziada, quando o personagem vir aqui, animação muito top, tá bem mais flexível agora, tá ligado? O mapa aí aumentou mais, o bagulho tá da hora E tem também agora rapaziada, o menuzinho de gráficos, o jogo agora vai rodar em celulares totalmente fraco, beleza? Dá um liguzão, então toma, só corte fio, corta um no meiotão, raspando placa Receba fio, vambora Rapaziada, é, pra você que quer baixar esse jogo, mano, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui na descrição, fechou? O linkzinho pra vocês tá baixando ele, mano, jogo muito top aí, o melhor jogo de motos brasileiras pra celular atualmente Beleza? E vamos que vamos Rapaziada, é, dá um liguzão na primeira pessoa aí na meiota, mano, ó, toma fio Chama Mano, esse mapa estendido ficou muito chave, cara Você é louco? Qual o jeito que o personagem vir agora, rapaziada? Bem mais flexível Olha esse bequinho que tem no jogo, mano, deixa eu botar, ó, ó, se liga nesse bequinho Eu não vou lá no final porque ele é sem saída, rapaziada Mas o bagulho é chave, fio, cê é doido, rapaziada, ó Vamos pegar aqui, ó Mano, eu acho o que falta nesse jogo, rapaziada, pra ficar mais da hora, é um tráfego, mano Mas tá muito bacana, cara, lembra muito esse jogo, lembra, sabe o que, rapaziada? O MX Bikes, mano, ó, toma A real é, mano, não tem nem, eu não tô vendo nenhum jogo que bate de frente com esse aqui, rapaziada Porque os caras colocaram a animação lá que eu tinha pedido no vídeo, cê lembra, rapaziada? Eu fui o primeiro, fio, o primeiro influenciador fui eu, que eu sou amigo dos caras, do rádio e do Rick Falei, mano, coloca essa animação, a jogada, a jogada, rapaziada, a jogada, então toma Vai tomando, fio, fio Então, rapaziada, vamos começar aqui mostrando a atualização pra vocês, beleza? Bom, família, quando você vem aqui nesse menuzinho de pause, vai ter aqui as configurações, tá ligado? É os gráficos aqui, no baixo, médio e alto Rapaziada, eu vou deixar o meu no alto porque o meu celular é forte, tá ligado? Suporta rodar essa qualidade Se o seu não suporta, tenta deixar no médio ou no baixo, se o celular é mais fraco Mas, enfim, vamos aqui então, rapaziada, voltar para o menu Bom, rapaziada, eu voltei aqui pro menu, as novas motos que foram adicionadas foi a Meota A GS310 Essa moto aqui que eu não sei qual que é, se você sabe, comenta aqui agora nesse exato momento aqui abaixo Essa moto grandona, muito top, parece que tá uma moto da BMW E tem a R1200, a R1200 por aqui, mano, ela tá muito magrinha, né, rapaziada? Acho que é porque ela tá de chavada, né, sem placa Mas, enfim, o bagulho tá da hora, mano Rapaziada, eu vou pegar aqui a GS310 Fechou? Mano, o jogo tá bem bacana, cara Muito top, mano, foi corrigida em muitas coisas E como eu falei pra vocês, rapaziada Atualizações, jogos que lançar aí Eu vou trazer pra vocês, mano, tá ligado? Jogos aí de vida real Jogo de moto, tá ligado? Vamos que vamos, fio, ó Vai tomando Pegar aqui a roda do grau, ó O jogo tem até roda do grau, rapaziada Eita, pega Esse controle aqui deu ruim agora Deixa eu voltar aqui Vambora, rapaziada Pegar aqui, ó Tentar mandar uma melodia, hein Ó, vamos ver se sai a melodia, rapaziada Será que sai? Ó, toma, fio Receba seu doce, ó Chama Vai tomando, rapaziada Mano, baixa o jogo, véi Link na descrição aí, rapaziada Jogo chave, raspando placa Botei pra dormir Liguei de novo no Newton Toma, rapa Vai tomando, fio, fio Ó, a jogada aqui é foda A jogada, a jogada do jogador, mano Toma Só boa, fio, ó Jogou pro outro lado Só boa, rapaziada, ó Receba, fio Ó Só cortão, rapaziada Tá ligado, fio, fio, ó Chama que chama Rapaziada É o que eu falei com vocês Que eu tava comentando no início, né, mano Eu acho que um tráfego nesse jogo Vai ser bem da hora, mano Um tráfego de veículos e de pessoas Botar a polícia, tá ligado? Que aí, mano, vai ter como dar fuga E o jogo vai ficar bem mais divertido, né Mas é isso que os caras pretendem, né, rapaziada Eu conversei com o Rick e com o Hard E eles falaram que nas próximas atualizações Vai ter como trabalhar, né, mano Vai ter um sistema aí de trabalho Vai ter como trabalhar de iFood, né Tem até a loja lá do iFood Não sei se vocês viram Muito top, mano Muito top, ó Se liga, mano Cortão, raspando aí, ó Tá ligado, né Jogo brasileiro, mano Mapa 100% brasileiro Ó a primeira pessoa, né, 310, ó Raspando estribo Bora ver se raspa Será que vai, fio? Ah, tem que ser a moto mais baixa, né, mano Igual aquela mobizinha que tem É várias motos que tem, rapaziada Deve ter agora, acho que umas 8 ou 9 motos no jogo, mano Contando que essas novas aqui que saiu Vai tomando, rapa Tá ligado, fio Ó Bora pegar aqui, ó Ó, mercado livre aí, rapaziada Ó o mercado livre aí, ó Vai ter como trabalhar também no mercado livre Fechou? E vamos que vamos, fio Receba seu 12 Tem vários becos, rapaziada Aqui no jogo, mano Muito top Tá ligado? Se eu não me engano, pra cá tem um, mano Ó Eu acho que é pra cá, velho Se eu não tô enganado Tem um bequinho aqui muito chave, rapaziada Muito zica, mano Mas enfim Eu não achei ele Deixa eu ver se é pra cá Rapaziada Enquanto isso, mano A gente tá trocando ideia aqui, cara Se você não tiver o jogo, mano Já corre pra baixar, tá ligado? Porque esse jogo aqui é pancado, meu parceiro Ó Vai tomando, rapaziada Chama que chama, fio Vambora Ó Pegou daqui, ó Eita, pega Faz que eu caio ali, mano Receba Chama Rapaziada, dá pra fazer aquela rua lá do Aquela rua da escola lá Como rua do Grau também Não sei se vocês já perceberam, mano Muito da hora Vocês viram aquela rua do Grau, rapaziada Chave demais, mano Estilo uma ruazinha do Grau extensa, né Tem até poço de gasolina Muito top, mano Rapaziada, eu peguei outra moto aqui Da Uniguzão, família Ó, essa aqui, a grandona, mano Essa é a pura, hein Ó o corte dela Cê tá doido, fio Essa é a pura, rapaziada Dos Mandraki Vai tomando, ó Chama Ó a primeira pessoa nela Essa é... Eita, pega Que que é isso, mano Cês viram, rapaziada Vamos passar ali, mano Meu Deus Vamos pegar aqui, ó Tá ligado, fio A rua da escola aqui Que eu falei com vocês, rapaziada Essa é a pura, mano Chama Chama, fio Vambora, tá Vai, rapaziada Tem um iFood ali, ó Aqui que vai ter como você trabalhar nas entregas Tá ligado, ó Na lojinha do iFood, ó Vamos tentar pular o canteiro aqui Será que vai? Vai Parece um poste, né, mano? Canteiro Aí, rapaziada Aqui é o posto, ó Da gasolina Tá ligado, ó Você abastecer sua moto aí Nossa, muito top, né, mano? Mas, enfim, né, rapaziada É... O vídeo é isso aí, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado, cara Comente jogos aí Que eu posso estar gravando pra vocês Fechou, família? Jogos, lançamento E é isso, mano Quer baixar esse jogo aqui? Quer atualizar? Link na descrição Tamo junto mesmo E é nóis E... Valeu!